Eu sei que a grande maioria de vocês já viu esse vídeo do Rafael, tá? Mostrando o perfil dele lá no Twitter, tá? O Rafael do Ideas Radicais. Eu tenho uma camiseta até que eu comprei na loja dele lá atrás. Já participei de alguns projetos que foram divulgados por ele. Mas vamos dar uma entendida nesse vídeo aqui que o Popo Cake compartilhou com a gente lá no nosso Discord, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos entender porque o Brasil é um país pobre. O Brasil tem 203 milhões de habitantes. 10, 20, 40, 50 e 6 estão no Bolsa Família. Cara, 56 milhões de pessoas estão no Bolsa Família, cara? Não parece, parece... É menos, né, cara? Isso é fake news do Rafael, né? 56? Não é possível, né? Não, não é possível. Mas vamos lá, vamos... Vamos lá. 20 com 19, 39 são aposentados e pensionistas. Vamos fazendo cálculo aí. Você sabe quantos milhões de pessoas tem no Brasil. Ele acabou de falar, né? E metadinha aqui, 10 com aquele 1 que sobrou. 11 são funcionários públicos. Então, esse pessoal recebe imposto e esses daqui pagam. Mas aqui você tem crianças, pessoas desempregadas, etc, que não necessariamente estão trabalhando, são produtivas, etc. Se você pegar só as empresas que não são meis, que são as empresas que geram emprego, você tem 7 milhões. Só os de um, olha lá. Meis, que são as empresas que geram emprego, você tem 7 milhões. A gente tem 7 milhões de empresas no Brasil pra gerar emprego, pra sustentar 200 milhões de pessoas, é isso? Então, essas pessoas geram empregos para essas pessoas pagarem imposto para essas pessoas. E o que o Brasil faz é tratar esse cara aqui como vilão. Esse cara é o problema e a gente precisa se livrar dele. E aí vai ficar bom. Se você entende que aquele cara ali não é o problema, ele é a solução, então provavelmente você é um libertário e você devia seguir a gente aí. Cara, mais da metade da população, mais da metade da população que deveria estar trabalhando ganha Bolsa Família, irmão. É sério que é tudo isso? É por isso que esses programas são tão apelativos, né? É por isso que toda a campanha do PT nos últimos... Desde que eu me conheço por gente, desde que começou essa parada de Bolsa Família, tu vê isso aqui e parece que tá errado, né, cara? São essas pessoas... São 7 milhões de empresas, são... Aqui tem... Tudo bem, tem criança... Cara... Parece que tá errado esse cálculo, né? Não tem como ser 56 milhões de pessoas recebendo benefícios. Caraca, irmão. É uma parada extremamente frustrante, né? Mas vamos... Eu só quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Pra gente dar uma equilibradinha nisso, tá? Esse aqui... Esse aqui tem que ser fake. Eu vou mostrar aqui porque eu acho que esse cara é um comediante. Isso aqui precisa ser fake. Porque eu não sei como que eu vou levar a minha vida daqui pra frente sabendo que isso aqui pode ser que seja verdade. Então, por favor, comentem dizendo que isso é fake. Vamos lá. Aí, galera. Já paguei minha água, minha luz, ó. Tá tudo pago, ó. Com Bolsa Família, viu? Aí agora eu tô aqui, ó. Jogando um videogamezinho. Sem patrão pra encher o saco. Aqui, ó. Se você trabalha, uma hora dessas, você já tem que estar se preparando pra ir trabalhar. Com o Bolsa Família, ele me dá privilégios. Pagar as contas. Ainda sobrou um dinheirinho, ó. Que é pra mim, mais tarde, comer um hambúrguer. E... Deu a hora. Eu tô aqui jogando um videogamezinho, ó. Tudo com Bolsa Família. Pra que trabalhar, meu amigo? Saia dessa vida. Faça que nem eu. Venha luxar. Aí, ó. Bolsa Família é a solução. É mil e duzentos reais. Sem estresse. Isso aqui precisa ser fake, né? Porque, tipo assim, beleza. O cara ganha seiscentos pila, mais tanto, ali, não sei o quê. Não dá pra viver com essa grana, né? Picanha Metafórica mandou cinco reais. Fala, André. Viu o vídeo do careca do Adrenaline chorando por causa das taxações depois de ter feito o L? Pior que eu acho que os caras ganham com isso. É, claro que ganha com isso. Porque todo mundo que manda hardware pra eles são as empresas brasileiras que pagam os impostos. Então, se prejudicar o AliExpress, eles só têm a ganhar. Se prejudicar o AliExpress, que hoje representa 80%, 90% de todas as visualizações no YouTube em relação a hardware, se esses canais deixarem de existir, o Adrenaline volta a ser relevante. Não que eles não sejam relevantes hoje, mas eles passam a ser mais relevantes do que eles eram. Mas, tipo assim, isso aqui tem que ser fake, né, galera? Porque eu acho que esse cálculo não bate, né? Eu acho que esse cara gasta mais de energia do que ele tá falando aqui e tudo mais. Isso aqui só pode ser fake, né? Só que aí a gente entra naquela questão de que... Eu não sei se vocês sabem, mas... Se tu recebe Bolsa Família ou qualquer benefício do governo, tu não pode ganhar dinheiro de outras rendas. Eu creio que esse cara pode ter o quê? Ele pode ter uma ajuda do governo recebendo Bolsa Família. Já a linha B mandou R$6,66. Probe não come dólar, companheiro. Ele pode ter uma ajuda de custo com o Bolsa Família, mas ele deve ter alguma outra renda. Correto ou não? É sarcasmo dele, Adrenaline? Não, eu acredito que deva ser sarcasmo, mas eu também acredito que aquele outro vídeo que a gente mostrou daquela mulher falando que tinha três filhos e ganhava não sei quanto de Bolsa Família e ela não precisava trabalhar por causa disso, eu acredito que aquele vídeo seja verdade, tá? O grande problema é... Vocês já pararam pra pensar o que vai acontecer com essas pessoas quando o dinheiro físico deixar de existir? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Tudo bem, o vídeo desse cara aqui é fake. Me parece fake. Eu tenho certeza que isso aqui deve ser alguma... O pessoal tirando sarro, né? Mas a questão é... Aquela mulher lá que falou que tem três filhos também. No momento que não existir mais dinheiro físico, o que que acontece? Eu tava falando com um cara que ele se aposentou. Ele se aposentou, tá? E aí ele foi na... Essas bagulho de NSS aí, nessas... Que tem que fazer, volta e meia tu tem que fazer umas... Tu tem que fazer lá uma... Como é que se chama, cara? Eles te chamam lá pra ver se tu tá vivo e tal, não sei o que. E ele foi pra lá. E aí ele falou que ele queria... Fazer vídeos pro YouTube. Ele ia passar a ter uma renda. Ele ia passar a ter alguma... A prova de vida, essas porra aí. Entendeu? E aí ele foi fazer uma perícia pra prova de vida. Exatamente, obrigado. E aí ele falou que ele ia... Ele queria começar a fazer videozinho e tudo mais, né? Pra mostrar umas coisas lá e talvez ele ia monetizar esses vídeos. E o perito do INSS falou o seguinte pra ele. Se tu monetizar qualquer coisa, tu perde o benefício. Como ele já tá aposentado, se ele monetizar... Se entrar qualquer outro dinheiro na conta dele, que não seja a aposentadoria, eles vão chamar ele pra cortar a aposentadoria dele ou pra ver o que que tá acontecendo. Agora eu pergunto pra vocês. Agora eu pergunto pra vocês. Aquela mulher do último vídeo. Aquela mulher do vídeo que eu fiz lá. Que ela fala assim, não, eu tenho três filhos, eu recebo Bolsa Família, eu recebo sem quando. O que que eu quero dizer aqui é o seguinte. Que toda essa galera que tá lendo Bolsa Família, mas final de semana corta uma grama, trabalha num outro emprego. Trabalha num outro emprego que daqui a pouco é por fora, é frio. Toda essa galera, assim que o dinheiro físico deixar de existir, essa galera toda vai sair não apenas do Bolsa Família, mas vai sair também de qualquer benefício que o dinheiro tenha, que o Estado esteja dando pra eles. Entendeu? Então, tipo assim, esse cara me parece que é fake, mas aquela mulher lá que a gente mostrou no outro vídeo não parecia fake. Só que se o marido dela trabalha e ganha um dinheiro e entra um dinheiro na conta, é o que eu vejo, é o que eu vejo nitidamente acontecer. Num futuro muito próximo, quando não existe mais dinheiro físico, toda e qualquer pessoa vai ter que pagar todos os impostos, não vai mais existir a tal da sonegação fiscal, só que isso também vai servir pra tirar dezenas de milhões de pessoas do Bolsa Família. Ah, André, você tá falando isso porque você é o sonegador de impostos. Eu não, infelizmente, eu só sou pobre hoje porque eu paguei todos os meus impostos na minha vida. Hoje eu poderia estar multimilionário mandando foto do Brasil. Mas a questão é... O pobre, ele fica agradecendo quando o Estado fala que vai taxar as pessoas. O pobre, ele fica super feliz quando o Estado fala que vai tirar a sonegação fiscal ou algo do tipo. Só que eles não conseguem entender que se não existisse sonegação fiscal, no momento que tudo passar pelo Estado e não existir mais dinheiro físico, eles cobrarem um imposto direto na fonte, sempre o imposto antecipado antes, eles não entenderam que 55% de todos os empregos do Brasil são de micro e pequenas empresas. Anotem isso que eu tô falando aqui. No momento que não existir mais dinheiro físico, que tudo passar pelo crivo do Estado, o Brasil vai entrar numa miséria total e absoluta. podem escrever isso. Mas eu aposto 50 pra 1 com qualquer filho da puta que estiver olhando essa live, com qualquer filho da puta que for olhar um corte que eu for fazer disso, eu aposto 50 pra 1. O Brasil acaba. Porque mais de 50% de todas as micro e... Mais de 50% de todos os empregos do Brasil são de micro e pequenas empresas. E essas micro e pequenas empresas só existem hoje graças à sonegação fiscal. O Pix foi só o comecinho, o Pix foi só a... O Pix foi só a cabecinha. 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 Tchau.